Então, como eu já falei pra todo mundo, vamos começar agora Phantom Liberty, o início da campanha direto, tá? Eu vou jogar no difícil, o muito difícil é sofrer, né? Tô afim de sofrer, não, a gente vai jogar o difícil e já é bem difícil, tá? Já é bem difícil. Cara, um novo personagem. Eu vou falar pra vocês, o meu personagem, a minha campanha principal, eu sempre fiz de nômade. Eu opto sempre por jogar de marginal, então, para jogar Phantom Liberty, especialmente, jogaremos de Corp. Corp nojento. Vamos fazer um personagem aqui do zero, deixa eu dar, vamos dar uma randomizada, né? Eu gosto dessa base, essa base aqui é melhor, mas eu vou dar um random. Como é que dá um random mesmo? Tinha como dar um random, não tem? Ah, aqui, ó, não, aqui debaixo, pô. Mano, esse aqui ficou irado, tá? Ficou irado por si só, eu já gostei desse personagem aqui, pô. Ó, a estatua, ficou irado. Pô, ficou maneiraço, ficou maneiraço, eu não vou nem me gastar muito tempo fazendo isso aqui, não, ficou irado. Deixa eu ver se eu consigo só deixar o cabelo azul também. Nossa, já tá no clique aqui, ó. Não, mas é esse azul aqui, né? É esse azul aqui. Ah, ficou irado, mano, tá maluco. Caraca. Pô, não é na real, deixa eu, vamos fazer o seguinte. Tá, vamos fazer uma aparência que combine com a build que a gente quer fazer, né? Eu quero fazer um personagem de força, tá, guys? Então vai ser, mano, arremessar os inimigos, vai ser porradeiro. Atributo 1, porrada. Deixa eu dar porrada, martelada. E aí no segundo o quê? Inteligência? Porque isso foi inteligência e a gente precisa repensar isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo tirar o... Ah, assim fica mais legal, pô. Assim, assim. Quer tirar só essa maquiagem do olho dele? Deixa eu ver se eu consigo. Tá o dentes 4. Bom dia, seu lindo. Ok. Ah, que acho que eu queria tirar. Isso aqui tá estranho. Tá, e aí vamos mexer nessa barba, né? Deixa eu ver uma barba legal aqui. Não tem queixo, meu personagem. Ele vai ter que ter barba. Eu sei esse sentimento, mano. Eu sei esse sentimento. Ah, assim ficou maneiro. Você é louco? Isso aqui é cyberpunk, pô. Tá, maluco? Ele tem que ter cara de mal? Mas aí cara de mal, então eu preciso colocar uma sobrancelha, né? Sobrancelha. É... Sobrancelha. A sobrancelha tá muito arqueadinha, né? Tá muito ar... Ele sempre volta. Amena. Bom dia, Patife. Bom dia, gente. Gente, foi uma sumidinha. Foi uma sumidinha. Mas muito obrigado aí pelos nove meses. Valeu, Starlord, pelos dois. Bom dia, gente. Tudo bem? Pô, eu acho que ficou legal, mano. Ai, cibernética. Não, tem que ter uma ciberneticazinha, né, pô? Cyberpunk. Nossa, mano. Assim, assim, pô. Porque ele é forte. Esse aqui é forte. Cicatrizes faciais. Tem que ter. Porque ele é bruto. Ô, louco. Esse aqui fica legal, hein, mano? Esse aqui vem a cara quando eu acordo. Às vezes que a gente tá com a cara no travesseiro assim. Esse aqui acorda aí e tá tudo, né? Manchadinho, dependendo do... Enfim. Piercings. Os piercings estão legais, mano. Eu acho que ficou legal. Eu acho que ficou legal. Ficou maneiro. Ficou maneiro. Sem mamilos. Né? Porra. Se é o universo Cyberpunk, você acha que eu vou ter mamilos? Se desse pra tirar o umbigo, eu teria tirado o umbigo, pô. Ó, ele já faz um sorteio. Quando você joga direto a... 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 A Phantom Liberty. Ele já... Qual foi? A Phantom Liberty. Ele... Ele já coloca aí os pontos, né? Como eu fui direto. Mas olha, ele colocou nove pontos de inteligência. Nove pontos de reflexo. E nove pontos de habilidade técnica. Além de quatro de corpo e quatro de moral. Horroroso, né? Então a gente vai refazer essa build 100%, meu. Eu tenho que dar uns cortezinhos porque senão o YouTube vai me dar bama. A gente mostrou um cyber pipi aqui. Uma cyber piroca. Começo do fim dela. É, pô. A gente vai andar o quê? De carrão. Quanto uma nerd Haywood morrer... Olha, chat. Vocês estão aqui na live. Vocês viram o pipi do... 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 Cyber Patife, hein? O pessoal do... O pessoal do YouTube não viu. Olha só. Isso que é bom ver as lives ao vivo, né? Não. Outra história, né? Ai, nossa! Obrigado pelo sub, mano. Eu não sei como é que é o começo. O começo já mudou, já. Agora você tem minha atenção. Tem minha atenção. Mas antes você tem que ir até aquele lixo de Night City chamado Dogtown. Corporativo. Não vou pra Dogtown à toa. O negócio é punk. Atira primeiro e pergunta depois. Tá falando de Dogtown? Sim. A oportunidade de viver até velhice não te motiva? Beleza, eu topo esse carro. Não sei no que eu tô me metendo, mas... Quem não arrisca, não petisca. Meu peru que te fatisca. Sério, meu senhor. Obrigada. Aqui não tá sério. Às vezes ela vem muito forte. Só botar um peru na live aqui, né? Nossa senhora. Lemonade, obrigado pelo Prime. Ou isso é uma puta armadilha ou um anjo da guarda. Tá, vamos lá. Uma coisa que é legal é que eu já tô com pulo duplo. Então, assim, realmente o jogo monta uma leve build pra gente. Deixa eu ver o que a gente tem de cibernética já colocada no nosso corpicho. Ó, ele já coloca aí um pouquinho de armadura, né? A gente tá bem no limite aqui de cibernética, inclusive. A gente já tem o tendão reforçado, então a gente já tem salto duplo, que é excelente. Ele coloca um hackzinho pra gente aqui, um biochip, né? Com 6 de RAM. Não é muita RAM não, mas é alguma coisa. Deixa eu ver o que a gente tem de inventar. Nossa senhora, que salada. Caralho, mas eu vou te falar, ele tá com uma vibezinha meio corp. Será que é porque eu escolhi corp? Aí ele monta essa pré... Ah, nossa! Eu já tô com o Lâmina Louva a Deus. Eu não tinha me ligado nisso. Ah, eu tô com o Lâmina Louva a Deus já. Eu tô com o Up de Esqueleto também. Pô, é interessante, mano. Ah, o boneco começa nível 15. Mas começa legal, mano. Ele começa interessante, pô. Estou levemente feliz. Cara, o que me dá vontade de montar a build de Louva a Deus já, né? Só de ver isso aí. Mas é que eu não vou fazer outra build de Lâmina, né, velho? Ah, ele dá umas skillsinhas chat meio básicas aqui, ó. Habilidade técnica é bom porque a gente precisa de um pouquinho de cyber. Eu até manteria. Ah, ainda dá um pontinho de atributo extra ali. Porque aí libera... Ah, mas o próximo é só no 15. Ele coloca reflexos, cara. Eu gosto de reflexos, tá? Mas aí eu acho que a gente vai ter que escolher. Ou a gente vai jogar de reflexos ou a gente vai jogar de corpo. E eu acho que eu vou fazer build de corpo nessa aqui. Eu acho que eu vou jogar aqui pra direita, pra marretar, tá ligado? Ter tremor, ó. Essa habilidade aqui é legal pra caramba. E arremessar os caras, mano. Porque eu quero arremessar o inimigo no óleo. Eu quero arremessar cadáver morto nos outros, ó. Ó, cadê? Arremessa, ó. Mostra ele arremessando. Cadê? Não mostra ele arremessando, não. Aí, ó. Eu quero isso, ó. Eu quero arremessar. Eu quero arremessar pessoas. Esse é o meu plano. Então, eu vou mudar. Eu vou tirar reflexos. Eu gosto da ideia da gente fazer corpo, inteligência e habilidade técnica, tá? Inteligência eu acho muito legal. Eu gosto muito de brincar de hacks. Armas inteligentes. Seria uma build legal também pra gente fazer. Ele sobrou um ponto de vantagem. Mas é isso. Então, eu vou reiniciar os atributos. Puta, mas vai ficar confuso isso aqui, né? Se eu reiniciar os atributos, eu vou ter quantos pontos? Eu posso manter assim por um tempo. Eu vou manter assim por um tempo. Vamos ganhar uns 3, 4 niveuzinhos? O que não deve demorar? E aí, a gente repensa na build. Pode ser? Acho que é uma boa. Aí, que coisa, eu dou um breakzinho e a gente repensa a build. Deixa eu entender o que tá acontecendo aqui. Já tá... Ah, a gente tá bem pertinho da entrada. Esse carro é o meu, no caso? Por que ele tá de carro? Eu não sei, mano. Ah, ele dá a moto do Jack. Ele dá o Della Man, o Rela. E ele dá um Vigilante Sport. Deixa eu ver se eu consigo te chamar. Esse Vigilante Sport. Vai lá pra baixo. Sabia que fazem exatamente 50 anos. É, eu vou fazer corpo, mas eu vou dar uma seguradinha então no negócio. Que, ô, Beto, obrigado pelo seu sub. Isabel, muito obrigado pelo seu Prime, coração. Tamo junto. Olha, mano, é bonito esse carro aqui que começa, hein? Mas, pô, não tem tampa? Não tem capô? Ah, né, velho? Toda tampa que o peru do meu boneco tem, o carro não tem. Começou a jogar agora sim. Acabei de começar a jogar a Phantom Liberty, mano. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, não entende mais. Oi, meu amor, tudo bem? Você tá com uma mensagem? Chegou, 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 chegou. Eu vi, acabei de ver no e-mail. Fala que eu abria lá e vi no e-mail que chegou sim. Eu vou aceitar, é pra ver o, é pra ver o, é pra ver o, é pra ver o, é pra ver uma apresentação fechada. Na época eu ia ficar fechada ali, não sei o que. Um VOD, parece, mas é que eu não vou conseguir fazer agora. Desculpa, chat. Aqui tem que andar. Chat, isso aqui, pra quem não tá ligado, isso aqui é a entrada de Dogtown. Polícia não entra. Salve, salve, Cyberperuquinha, 24 meses de levinho. Cyberperuquinha, salve, vizinho, obrigado pelos dois anos, mano. Maxwell, obrigado pelo seu server, é nóis. O chat tá com o drop, viu. Entendeu, não esqueçam de vincular a conta de vocês. Pra pegar o drop. Oi, jefinho, obrigado pelo carinho, mano. Vamos que vamos. Salve, relaxa, obrigado pelo seu server. Janzinho, eu adorei essa DLC, tá? Eu não zerei a DLC, tá? Então a gente vai zerar juntos, né? Eu joguei bastante. Olha o Johnny, olha o Johnny, olha o Johnny. Você não sabe de porra nenhuma. Tô puto. Você não sabe de porra nenhuma. Na verdade, eu sei sim. Eu sei da bomba que tá na sua cabeça. Se pudesse, eu desamava ela num piscar de olhos. Logo, logo, você vai se sentir melhor. Vê, tem alguma coisa errada. Acho que ela tá fudendo com o Helic. Como que... É verdade, Johnny. Relaxa. Vocês dois estão seguros. Nós dois, usando o protocolo do biochip, pode causar choques no V. Como você vê. Vou te desligar. Pra sua segurança, vida e vida. Sangue bird é pica, tá? Eu mutei ele por enquanto. Ele te escuta, só não pode responder. Você parece um conto. Porra, quem é você? Você deve ser trilha-rede. Tô começando a juntar os pontos. Tu só pode ser trilha-rede. E das boas. Na mosca. Usei o protocolo cognitivo do Relic pra acessar. Eu vejo e escuto o que você faz. Agora eu tô no Space Force One. Sentada de frente pra Rosalind Myers. Presidente dos novos Estados Unidos da América. A presidente? Porra, tu não tá falando sério. Já respondo as dúvidas de vocês no chat, tá? Muito sério. Tô esperando passar a cutscene aqui. O avião foi hackeado e tá indo pra Night City. Ele tá descendo e parece que vai ser em Dogtown. Cortaram a comunicação. Alguém deve ter hackeado. O Relic foi minha única opção. Agora você é nosso único contato com o mundo. O bagulho é tenso mesmo. Eu sou mesmo teu único contato? Você é minha única esperança. A vida da presidente e a segurança dela são a sua prioridade. Ela vai sobreviver à queda, mas a Dogtown, não sei. Você vai ter que tirar ela do avião antes que outra pessoa chegue lá. Nada é de graça, Songbird. Bora negociar. Você nem viu minhas habilidades direito? Tem muito mais. Posso te curar. De uma vez por todas. Por que eu devia confiar em você? Acabou de me dar uma convulsão. Foi efeito colateral. Me desculpa. Se serve de consolo, eu vou te recompensar. Oh, louco. Considere isso. Oh, louco. Um adiantamento. Oh, louco. Seu Relic está cheio de dados corrompidos. Vou jogar eles fora e abrir espaço para algumas coisas que vão ser realmente úteis. Tipo o quê? Um software de combate de prima da Militech. Tava aqui largado, juntando poeira. Agora a gente desbloqueou uma nova árvore de vantagens e eu não preciso ler, né? Eu já vou explicar para vocês como é que funciona. Valeu. Isso na caridade não. Preciso de você na melhor forma. Então escuta. O que eu te dei foi só a base do software. Mas é coisa fina. Ele desenvolve com você. Vai melhorando com os dados que você insere. Dados de combate, registro de operações concluídas, coisa que até a polícia tem medo. Você encontra em Dog Down. Só preciso chegar lá. Pela entrada principal não vai rolar. Você não tem passe e eu não tenho tempo para falsificar um. Vai pela porta dos fundos. Em silêncio, viu? A gente não quer que ninguém te veja, nem te escaneie. Mandou, falou o famoso Kalia Boki. É, então. Depois de você. Partiu Dog Down, velho. Você é Loh. Do seu lado. O máximo que eu puder. Partiu. Songbird top, para quem não entendeu. Bom, vamos lá. Sobre Lore, tá? Vai para o estacionamento. Quem já zerou o Cyberpunk sabe que depois você zera o Cyberpunk e o jogo acaba. Essa DLC é feita para ser jogada antes do final do Cyberpunk. Deu para entender? Eu já ouvi o pessoal falando. Então assim. Ah, Batman, eu zerrei o jogo. Dá para fazer? Então. Se você lembrar, você zerou o jogo, mas você tem que voltar no último save. Né? Então quando você volta no último save, você faz a DLC antes de zerar o jogo. E isso influencia sim no final do game, tá? Ou seja, final novo. Agora já que é o embarque, posso falar. Posso falar o que é? Até porque eu não sei. Ih, eu não zerei. Aí tem final novo, tá? Enfim. Eu não zerei depois de zerar a DLC, né? Porque eu não zerei a DLC porque eu queria zerar em live. Mestre, obrigado pelo save de presente. VEDOR, obrigado pelo Prime. Ô, chat. Estamos de volta, chat. Partiu. Entrando ali. Mano, eu tenho muito, 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 muito nojo desses latão de lixo de metal. Dá um ping nele, só para ver se a gente tirou os outros. Tranquilo. Mas é matado. A não sei que armas eu tenho, né? Então vai ser interessante também essa parada das armas, né? Para o Mateus, obrigado pelos dois sub-gifts, mano. Valeu pelo apoio. Eu não faço ideia do que... Ah, o jogo me deu alguma... Nossa, carai, que engraçado. Ele até me deu uma sniper. Tem uma escopeta, uma sub e um fuzil de assalto. Ok, 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 ok. Ah, então... Pô, já colocou uma mirinha aqui para nós. Um negocinho, um diggibris. Cara, eu gosto de jogar de escopeta. A gente vai ser forte, né? Então é uma arma que vai ser importante na build. Mas tudo bem, vamos lá. Depois a gente vai refazer a build, né? Ah, esqueci que não tem toggle nesse jogo. Ui! Vem brincar comigo aqui, ô desgraça. Ai. Nu! Mas é furtivo, velho. Legal. Agora pode entrar. Procura um ponto de acesso para a rede. Já está disponível dentro do jogo? É... É depois da missão dos Voodoo Boys. Ah, que libera a DLC. Você devia estar a um andar abaixo. Vê se achar aí um jeito de descer. Os caras estão me procurando lá fora ainda. Cara, eu vou pegar tudo que é arma, porque depois isso aí vira componente, né? E dinheiro também. É... A missão se chama Novas Horizontes. E aí a Songbird vai te ligar, tá? É... Para você fazer a missão. Se você já passou dessa missão, a hora que você abrir seu save, a Songbird vai te ligar e você vai para a região de Dogtown, direto. Uh, redução de tempo de carregamento e hacks rápidos. Beleza. Uh, sapato bonito. Ah, que legal, velho. Muito obrigado, Matheusão, pelos 28 e eu vou ver depois, mano. Que maneiro. Oh, os dubladores do Baldur's Gate, eu não sei se vocês chegaram a ver, mas eles são excelentes, mano. Excelentes. Eles são muito divertidos. É uma galera muito divertida, mano. A gente já tá rachando o bico de um vídeo da dubladora da Carla... Da... Perdão, nem era da Carlaque. Da dubladora da... Da Umbralme e da Laisel. Falando sobre fazer sexo-curso. Porra. A gente precisa jogar mais Baldur's, né? Depois a gente volta. Protocolos antigos. Aliás, Jurássicos. Dados concorridos. Ai, tem que conectar com um dos nossos satélites. Vamos ver que rede ativa de Dogtown tá conectada com essa infraestrutura. E... Colocando uma backdoor. Prontinho. O Dastarin é maravilhoso. Ele chorando, quando ele foi se despedir. É muito fofo, mano. Eles são muito legais. Galera, super envolvida com o projeto e tal. Muito foda. Primeiro, o hack do Helio. Depois, você mutou o Johnny. E agora, você trouxe um bando de sucato de volta à vida. Não é pouca coisa. Quem te ensinou isso? Vê, eu sou analista de inteligência dos Neo. Parar de falar pra atrapalhar. É meio que os melhores do ramo. Eles me aceitaram, porque quando eu tinha uns 13 anos, comprei um deck antigo de um medicânico. Ai, eu não saía mais da rede. Eles me acharam. E o resto é história. Tá faltando coisa nessa história. Nossa, a Lorde, você joga muito boa, né? No que seja bem mágico. Do universo de Cyberpunk, que é muito boa. É, talvez. Gabriel, obrigado pelos 13 meses, mano. É nóis. É o comecinho da DLC. Cara, nem começou a DLC, na verdade, ainda. Pra não dizer que não, teve a Songbird só. Que é a explicação da Songbird. Foi por um amigo. Vocês viram que mais do que nunca, tá importante... Nossa, que vestido bonito. Mas eu não quero, não. Não, já, mas caguei. Mais do que nunca é importante lutear, né? Porque agora você encontra muitos pontos de habilidade também. Tá, ué. Ah, tá. Ah, tá. Beleza. Tá vivo? Eu acho que sim. Tá vivo? Eu acho que sim. Ah, caraca, sério. Nossa, porque eu acho que vai voltar muito, mano. Nossa, acho que vai voltar muito. Que vacilo. Ah, não voltou tanto não. Tá bom. Como é que eu chego lá em cima? Não tá muito claro pra mim. Tem uma plataforma ali, mas será que o sol canso é lá? Porra. Porra. Vamos rir de novo. É, gênio. Eu não sei. Não tá muito claro o caminho pra mim, não. Deve ter um caminho na minha cara, assim. Porque eu... Eu não lembro de ter ficado preso aqui da primeira vez que eu joguei isso, tá ligado? Pro reteço, obrigado pelo sub. Noc, obrigado pelo seu sub também, mano. Eu não fiquei preso aqui da primeira vez. Não sei o que tá acontecendo. Pera, é que eu lembro que eu fui mais fluido aqui. Eu tô muito travadinho. Tô querendo ir muito devagar. Ó. É, a parada é mais fluida, ó. É um caminho mais evidente. Ó. Ah, é por isso. Aliás, você deve estar bem cansado de ficar carregando um roqueiro em um morro. Fala sério. A Samurai acabou depois do segundo álbum. Arminha nova. Por que tem um cadáver morto aqui? Olha esse terno, mano! Terno não, pô. Tá maluco? Ui, colete balístico. Me dá mais resistência. Velocidade de recarga no primeiro jogo de vida. Isso é muito legal, tá? Deixa eu mostrar um negócio interessante pra vocês aqui. O jogo... Ah, mas eu coloquei o coldre. Apesar de que toda a defesa do personagem agora tá na parte da cibernética, né? Então isso aqui é o que vai definir grande parte da sua armadura. Eu tô com 120 de armadura por causa das minhas peles, dos meus implantes cibernéticos. Porém, algumas roupas ainda assim têm questões funcionais de build, né? Então, por exemplo, essa coroa que eu tô aí, ó. Ela me dá mais redução de tempo de carregamento de hacks rápidos. E o mesmo vale pros meus equipamentinhos aqui, ó. Então, por exemplo, isso aqui me dá mais 10 de armadura, certo? Então, tamo aí, ó. Bela roupinha de corp com um coletinho, né? Então, beleza. Você pode fazer um personagem muito mais estiloso do que funcional agora no Cyberpunk. Porém, ainda assim, a roupa tem sim um certo impacto. Quando eles explicaram isso, eu pensava realmente que a roupa ia ter zero impacto. E não ir, tipo... Isso era de uma maneira bem balanceada, tá ligado? Tipo, essa parada da roupa, assim. Ela não é necessária, mas é uma ajuda, assim, em determinadas quests e tal. É um esquema que ficou bem legal pra build num jogo nesse estilo, tá ligado? Muda a câmera pra vermos os grupos. Mudei. Vê se melhora assim. Tem a opção de fazer nenhum plano? Cara. A opção tem, mas eu acho que não dá não, mano. Eu acho que não dá não. Ah, é pior que eu acho que não, mano. Tô aqui pensando. Tem muita coisa importante com cyber implants. Tá tão claro quanto o metrô do centro, né, não? Isso me lembra quando eu comecei. Eu procurava lugares abandonados, assim. Aí eu roubava energia, plugava e dava um jeito de entrar na rede. Eu pegava serviços mais arriscados. Afin de tudo na mapa. Cria-se o Edrunners de novo. Tinha umas rasteiras, mas algumas vezes até que me dei muito bem. Algo que eu encontraria nos feeds de fofocas? Hum, biotécnica. E aí, terção? Um hack na fábrica das prediscações do Moral. Já ouviu falar? Porra, foi tu? Só os melhores chegam nesse nível. Spider Murphy, Bartmoss. Agora, Songbird? Sei lá. Nunca ouvi falar, não. Se eu quisesse fã, eu tinha virado rouqueira. Toda nova cutuca o Johnny. Ah, eu não tenho força pra abrir essa porta. Sério, eu odeio que eu não tenho força pra abrir os bagulhos. Nossa, mas quantos pontos eu preciso de força? Peraí, deixa eu ter certeza aqui nessa brincadeira. 4 de 6. Pô, que tristeza. Eu tenho um ponto a mais, né? Tenho um ponto de atributo. Ah, eu não coloquei o Relic, hein? Bom, a gente tem que pensar que vai ser um personagem de... De força, né? Ó, isso aqui me dá bônus já. Desbloqueia novas habilidades para as cibernéticas de lâminas louva-a-deus. Brás de gorila, sistema de lance progésis e monofil. Desmembramento de inimigo ou execução de um finalizador com lâminas louva-a-deus. Carregará o próximo ataque. Segura de sorte pra realizar um ataque de salto de longo alcance. Um ataque de salto carregado com lâminas louva-a-deus tem 30 metros de alcance. Deve ser por aqui, porque esse aqui é legal. Fortividade emergencial é legal, tá ligado? Mas, mano, como a ideia é realmente a gente explorar mais essas paradas da treta aqui, né? Pô, pior que eles focam muito nas lâminas, né? E eu queria fazer um personagem... Ó, esse aqui é com braço de gorila. Seria legal também. Custa um pontinho só. Adição de lançamentos ou túnel de dados. Quando o inimigo é afetado por um hack rápido carregado pelo monofil, ataques normais... Nossa, essa ability fica muito legal também, né? É... Mas vamos lá, mano. Ah, mas ele coloca... Deixa eu ver. No braço de gorila ele... Ah, não. Ele mexe nos outros também, ó. O braço de gorila, por exemplo. Agora carrega uma cibernética ou atingir a carga máxima. O ataque forte causa muito dano e gera uma onda de choque. Aqui é o sistema de projetos que a gente não usa. E o monofil. Pô, ia ficar irado, né? Bom, esse aqui é um ponto bem legal mesmo, de qualquer maneira. Então vamos colocar ele, né? Isso aqui é a árvore nova. Isso é a árvore da DLC. É... Pô, meu personagem vai ser corpo, mano. Eu tô muito afim de refazer essa build de uma vez, tá ligado, chat? E já pensar nisso aí. Eu tô pensando em fazer a build corpo. O corpo já vai dar pra usar 12, né? Que seria bem legal. Pá, a gente coloca bastante pontinho aqui. Corpo e inteligência? Pô, corpo e inteligência fica maneiro, né? Forte, forte, porém inteligente. Forte e inteligente, porém não. Forte e inteligente. Ou vocês acham que é mais legal? Bom, vamos lá. Dá a sua opinião. Vocês acham mais legal? Forte e inteligente ou forte e tunado, né? Porque eu gosto também de colocar a ideia de habilidade técnica aqui, né? A gente vai ter uma pegada mais armas cibernéticas e tal. Mas o maneiro é que a gente coloca o edge runner, né? E aí o bagulho fica louco aqui. Porque a gente vai ficar porradeiro mesmo. Qual vocês preferem? Vou deixar vocês opinarem. Beleza, ó. Então temos corpo, habilidade técnica e inteligência. Ainda sobram três pontos de atributo. A gente pode colocar um... Bom, vamos ver. Aí vamos colocar aqui, ó. Morre, morre. Isso aperta escopetas, metralhadoras leves e metralhadoras pesadas. Eu preciso de analgésicos. Isso aqui é importante porque isso aqui é cura, tá? Aqui em colisões de veículos. Não. Beleza. Demolição aperta armas contundentes. Tá, tremor. Isso aqui seria uma retada, né? É uma árvore que eu quero porque eu quero arremessar os cadáveres mortos no final. Então eu já vou colocar dois aqui, mano. Assim que a gente conseguir, menos 40% de dano longo alcance recebido ao bloquear com armas contundentes. Interessante. Tá, isso aqui já tá sendo bem legal já. Já vai ficar maneiro nessa build aqui. Ok? Ok. Vamos pensar o que a gente vai colocar de habilidade técnica. Eu preciso... Tá, eu preciso dar um... Isso aqui é um boostzinho nas minhas modificações. C de guerra. Recarga instantânea. Caguei. Granada. Caguei. Granada. Caguei. Bomba relógio. Não. É, eu quero muito chegar em Edrunner ali ainda, né? Dano em armas de veículos. Dane-se. 25% de compreensão. Constituição da Cromo. Recebido em todos os passos. Espeto esquecido disso. Capacidade cibernética, mas pra cada atributo a partir do 9 ou mais. Isso aqui é interessante. Todas as cibernéticas recebem um modificador de atributo adicional. Ok. Melhor da cibernética. Preciso escolher entre duas opções de modificador de atributo. Não entendi, mas tudo bem. Beleza, manos. E aí, inteligência, vamos colocar pelo menos um pouquinho. Recuperação de RAM eu acho legal a gente ter. Deixa eu ver o que mais a gente pode ter aqui. Exploração integrada. Dano de hacks rápidos, inimigos, afetados... Tá, especialista em aquisição. Não, acho que eu vou colocar mais uns pontinhos de corpo aqui. Vamos colocar bônus nas escopetas. Acabou o ponto de vantagem. Sobrou um pouquinho de atributo. Eu vou colocar mais um de corpo e mais um de habilidade técnica. É, eu vou upar os três, mas é que se eu não focar em alguma coisa vai demorar muito, tá ligado? Então, a princípio, a gente vai focar em corpo mesmo, certo? Deixa eu até mandar um savezinho aqui que vai que eu morro. Vai ter que fazer isso aqui tudo de novo. Eu vou ficar daquele jeitinho, né? E já vamos forçar essa porta aqui pra ver o que tem nela. Então, Batman, obrigado pelo seu sub e pelo seu sub gift, mano. Obrigado pelo carinho. É nóis demais. Cacetete elétrico. O que já é bem interessante já. Eu tô com uma 12 e eu vou tirar a SMG, no caso. Eu vou te dar a minha cacetada. Beleza. Se tem mais alguma coisa interessante por aqui. A gente tem uns negocinhos. Não, eu não vou ficar roubando essas coisas que vai me pesar à toa. Mentira, eu vou subir porque são bonitas. Tem um vestido lindo ali pro meu personagem. Ok. Carnage. É uma escopeta, cara. Legal. É uma escopeta potência. Eu tô com um rifle de assalto silencioso por enquanto, que talvez eu não use, mas... Essa escopeta é meio bunda. Deixa eu ver. Tem um... O que eu tava falando pra investigar aqui? Famento antigo. Fabricante Militech. Opa, eurodol... Edinhos. Temos uns edinhos. Eu vou falar eurodolinhos. Mas não, são edinhos. Mais uns edinhos aqui. Beleza, mano. Tem uma munição. Vraltamos de escopetinha. É isso. Build iniciada, né? Descer ali o cacete de cacetete. É... Ar... Trax. Muito obrigado pelos dois meses, mano. É muito nóis, hein? Tamo junto. Seguimos. Não, vamos avançar. Nossa, o Rally que tá estourado, velho. Você já vai chegar em Dogtown. Tenta evitar os capangas do Hansen. Qual é a história do Hansen? Bom saber. O Hansen era um oficial da Militech. Lá pro fim da Guerra da Unificação, comandava a unidade que devia tomar a Night City. Eles conseguiram se estabelecer nessa área mais ao sul e... Resolveram ficar. Não quiseram se desmobilizar nem abaixar as armas. Em vez disso, fundaram Dogtown. Trocaram um conflito por outro. No fim das contas, o que dá lucro mesmo é a guerra. Tomaram? Tomaram, chat, essa... Esta porrada? Força 3 ele pede. É o mínimo de atributo no jogo. Tudo dá bastante armadura, tá vendo? Importante pegando as coisinhas tudo, né? Beleza. Opa, tem uns Edinho perdido aqui, ó. O pessoal deixou os bolinhos de Edinho. A gente vai precisar, na verdade, é bem agora, mano. Ué, tão obrigado pelo seu sub, mano. Seguinte, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos ao mercado de Dogtown. Irado, tá? Olha esse comédia aqui. Isso aqui a gente viu no trailer, hein? Sinistras essas modificações aí, tio. Só vi esse tipo de coisa nos maios troncos. Tá falando disso? Você não viu nada? Só que é só essa parada aqui. E essa parada aqui. O que houve? Foi acidente? F, carneiro, obrigado pelo seu sub, mano. Meu amor, obrigado pelos 41. Jovando aí, 41. Sub. 41 anos de relacionamento. Tudo isso é periférico seu? Não tem medo de sobrecarga, não? Com medo? Eu? Essa é boa. Só um pouquinho, vai. A gente não quer que o Equipamento é esfrido, entendeu? Dá uma olhada nessa belezinha aqui. Rosto 20, BB2, Satara. Dizem que era de um tal D-Brick. Onde você arranjou isso? Olha, um bom trafica nunca ganhou nas suas fontes. Eu vivo de achados perdidos. Aumentei o volume do jogo. Eu faço seus sonhos mais detalhes virarem realidade. Gabriel, obrigado pelo Prime, mano. Tem um pessoal que falou que se você dá sub-gift, ganha arma. Eu não sei, gente. Eu não sei. Ah, essa katana. Eu adoro jogar de katana nesse jogo. Mas eu vou me controlar. Vamos vender uns itens aqui, pô. Acho que a gente tá precisando... Eu tenho uns itens aqui que provavelmente eu acho que eu não vou usar tão cedo. Então eu vou, por exemplo, me desverar dessas pistolas e tal. Essa SMG provavelmente também vai de base. Você, você... Também pra não carregar muito peso, não, né? Tem bastante dinheiro esse cara. Pô, esse cara tem grana. Vamos farmar em cima dele, né? Vender umas gracinhas aqui também. Tentar manter o inventário limpo. Senão daqui a pouco eu vou estar sofrendo com... Com falta de espaço. Olha, amor, hoje você deu sub-gibits. Que isso? Vou guardar os ternos pra depois a gente ficar bonitão. Muito obrigado, meu amor, pelos 100 bits. Melhorou o áudio, chat? Deixa eu ver como é que é esse negócio aí do drop. Deixa, deixa, deixa. Eu fiquei muito feliz, galera. É muito legal isso do sub-gib. JP, obrigado pelo sub. É, mas lembra de vincular a conta, tá? Lembra de vincular a conta aí, ó. Eu mandei uma exclamação drop 2077 aí. Tem o... Tem as instruções aí pra você vincular a sua conta. Ó, funcionou, já peguei o código. Agora eu vou deixar com vocês aí no chat. Vocês se ajudarem aí pra ver como funciona. Ouvi muita história desse lugar. É uma puta lenda entre os vendedores de Kabuki. Parece que as lendas são reais. As barracas são só a ponta do... Ó, o Alto mandou. Confirmado, dois subs já mostrou o sniper nas notificações. Clica! Os acordos mais sérios das coisas pesadas acontecem nos bastidores. Tô maravilhoso. O estádio de top-down é onde o comprador certo acha o... Guys, obrigado pelo sub-gib. Veículos compra. Ah, então, agora tem isso aqui, ó. Pode comprar os... Como é que era a compra de veículos antigamente? Vocês lembram? Eu não lembro mais. Porque faz tanto tempo que eu tô jogando só na aceleração. Ela brigando comigo. Mas agora a gente pode comprar o carro e eles, tipo, tem armas, ó. É que eu ainda não liberei. Vamos avançar um pouco na campanha? Vou dar uma focada na campanha aqui porque tem um negócio... A gente vai entrar numa etapa aqui da campanha. Umas duas horas de missão principal, tá? A gente precisa focar nelas pra realmente liberar tudo por aqui. É difícil. Mas eu acho que a gente dá a da compra. Alô, obrigado, meu sub-gib. O tempo tá passando, mas eu não vou desistir. Por que você não se dá dois subs e pega a arma também? Ele que vai me matar antes do que eu gostaria. Mas você tá aqui. Achei inteligência. Procurando um jeito de sobreviver. Jana, obrigado por você ter dois. Você faria de tudo por uma segunda chance? Com certeza. Aguenta firme. Tô com você nessa. Pelo menos isso. Direto da linha de montagem, novinha. Boa, Kaiserzão. Geraldo ganha na Sniper. Geraldo ganha na Sniper. Fechado? Combinado? Caralho, velho. Caralho, velho. Beleza. Hora de subir no telhado. Porra, pra quê? Pela vista. E não tô brincando. É pra ver mesmo onde o avião vai pousar. Literalmente. Daqui a pouco a gente vai no apartamento do V e pega... Eu adoro fazer hackezinhos. Opa, aqui tá cheio de coisa. Que beleza. Ai, eu amo esse minigame. Vamos pensar aqui. 7A, 5, 5, 5, 5, 5. Mas não dá. Só se eu fizesse 7A, 7A. Não, não dá. Porque aí também não vai funcionar. Deixa eu ver. Perícia em mineração de dados... Mineração de dados básicos. Extrair euro dólares. 7A, 5, 5, 5, 5. Será que eu consigo fazer de algum... Não, esse finaliza com um C. Um C, 7A. Ah, já sei, ó. Dá pra fazer. 7A. 7A. Não, 7A. Não tem outro 7A? 7A, 7A. Hum. Eu precisaria fazer um BD depois. 7A, 7A. Onde é que ele tá? 7A, 7A. Mas eu não tenho BD nessa linha. Por que eu vou fazer isso aqui? Isso aqui não vai dar não. Eu só tenho 1, 2, 3, 4, 5. Aqui vai precisar de 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7. Eu preciso de 7. Como que? Ah, não. Não é 7, né? Porque 1, 2, 3, 4... Como é que eu vou fazer 7A, 7A? 7A, 7A é me lasconho, mano. Não tem nenhum lugar que dá 7A, 7A aqui. 7A, 7A. 7A, 7A. Como é que não tem BB? BB. 7A. Como é que não tem outro 7A? Ué, mano, ficou difícil aqui, hein, chat? Esse aqui até tem, mas ele... Mas a próxima linha é vertical. Eu queria fazer o hack perfeito pra gente começar bem essa live, mas eu acho que não vai dar não, manos. Talvez pelo meu nível ainda. 7A, 7A, daria pra fazer aqui. Aí o BB não tem aqui. Que fita. Não tem BB aqui também. Gente, que estranho. Tá, 7A, 7A, não tem BB. É. Tô me sentindo meio burro. Tô sendo meio burro? 7A, 7A, BB, um C. 7A, 7A, aqui não tem BB. Nossa, tô me sentindo muito burro. Pera aí. Faz tempo que eu não... Se eu der sub mais um gift, eu ganhei... Eu acho que não, Tigre. Eu acho que tem que ser dois sub gifts. Pelo que eu entendi, tem que ser dois gifts. Eu acho que o prime mais o gift não funciona. 5, 5, 5, 5. Um C. Aí daria pra fazer um C, um C. Ai, que raiva. Tô me sentindo bem burro. Um C, um C, E9. Não, eu não tô nem vendo E9. Tô louco, eu tô muito cego. Acho que é por causa da live. Fiquei feliz com o negócio dos gifts. Não tô nem vendo E9. Não tem E9 aqui. É aqui, ó. É um C. Nossa, mano. Tá muito doido isso aqui. Na mesma linha tem E9. É, mas é que eu tenho que fazer dois, um C. Então vai ser um C, um C. E aí o E9 não tem nenhum E9. Só tem um E9 aqui, ó. Não tem outro E9, né? É, eu vou ter que melhorar um pouco minha habilidade, mano. Eu acho que eu não tanco ainda pra fazer esses hacks aqui, não. Mas só tem um E9, né? Só tem esse E9. Que engraçado, mano. Ah, só tem um C, um C, E9. Ah, já sei. Ah, sei, ó. Um C, um C. É 9, 7A. Beleza. Fiz pelo menos um. A gente vai melhorar um pouquinho a nossa parte de mineração de dados, então... Tem pra gente ir fazendo hacks melhores, né? Opa. Abre. Opa. Não sei o que eu tô fazendo aqui. Tá na DLC, sim. A gente tá direto na DLC, mano. Criar um personagem novo e a gente tá direto na DLC. Sim. Fora. Ô, na moral, na moral, na moral, na moral. Na moral, na moral. Presta atenção agora. Pega o elevador. Ah, não. Agora ainda não. Calma. O circuito queimou. Perdi o acesso. E agora? Aparece a notificação na hora. Você dá os dois subgifts, aparece a notificaçãozinha da Armin na hora aí na Twitch. Tá chateada, por acaso? Odeio quando as coisas não acontecem conforme o planeta. Ah, nem pensa nisso. Aqui só tem lixo mesmo. Finalmente. Entra aí. O elevador vai até o telhado. Esclarece. A gente... Clica na... Espaço aéreo de Night City. Espera passar essa parte, eu já te mostro, tigre. Pode ser bem tenso. Tá preparada? Pra isso e pro que vai rolar depois? Não sei se tem como se preparar pra um pouso emergencial. Principalmente em Dogtown. Mas tendo você, já melhora as minhas chances. Olha essa vista, senhores e senhores. Olha a Night City. Conseguiu. Ótimo. E agora? Acalmaria antes da tempestade. Tá vendo lá? É a gente. No Space Force One. A gente tá descendo. Vai ser uma... Ai, meu Deus! O que que tá acontecendo? O que que é isso? Ver, a presidente. Você tem que... O que que é isso? Caralho, fodeu, fodeu! Puta merda! Só levar a precedente. Porra, beleza. Vamos nessa. Olha esse começo, velho. Que foda! É animal, né? O out dessa cena é muito bom. Quem tá vendo de fone aí sentiu, né? Que maravilha! Voltei! Sou o Bud! Estou bem. Pousa em segurança. Porra, sou o Bud! Eu achei que fosse... Caralho! Ah, tô sabendo, tô sabendo. Foi por muito pouco, mas vamos lá. Coloquei a Myers na sala de segurança antes de sair. Corre para os destroços, vem! Salva ela! Eles atiraram mísseis em você, Songbund. Sem mais nem menos. Não é possível, porra. Não sabia que o Hansen era tão fodido da cabeça. O que era determinado pra caralho. Você tem que ir logo. Tá, e aí? Você tem um plano? Acha a Myers e vai pra rua Elizabeth Crest. Vai ser o lugar mais seguro em Dogtown por agora. Depois eu entro em contato. Ai! Meu Deus do céu! Eu não tenho habilidade nenhuma com isso aqui. Ah! Forte e inteligente, do jeito que nós gostamos. Você é louco! Forte e fogo vai juntar! Vai dos testes, vai! Fora! Ele tá dando money! Toa is! Ah! Bello lá! Uma vez já! Não peguei bloqueio com a arma, já? Ah, acostumei a jogar de sniper e katana. Tá sendo difícil, mas vambora. Ai, ai, é a minha turret. Nossa, eu quero muito ficar forte logo, bicho. Quero muito ficar forte. Nossa, eu perdi. Ai! vai Agora é pra moler Nossa Ora, ele tá dando mole Eu sei Um double goal Meu amigo Nossa senhora Que flango Nossa, eu tô passando uma fome Tá maluco, eu devia ter feito full força Será? Daqui a pouco a gente vai arrumar a build Também eu tô Não pega não Pau de fogo vai cantar Pior que a arma tá balançando muito também por causa do meu nível de moral Eu acho, sei lá Não sei se é reflexo essa arma, mas enfim Meu Deus Agora que eu tô vendo que eu não tô com... O que que tá equipado aqui na minha mão? Camuflagem óptica Puta merda, não Eu queria a granada Eu tô há duas horas tentando arremessar a granada, velho E eu não tô fazendo nada Isso é demais Caraca Caraca Música Agora me shingo do nada velho Música Eu acho que essa luta aqui, inclusive, não é pra brigar, tá? Ela é pra correr, mas é que eu tô aproveitando pra farmar um XPzinho aqui. Tem uns lá de baixo, mano. Eles machucam muito quando eu passo ali na ponte. Não tem uma... Ai! O que foi, hein? Ué, essa briga aqui foi um pouquinho mais difícil do que eu esperava, mano. Eu tô com a build muito fraquinha, pô. Ai, importante, Helic. Uh! Já vamos ver um pontinho de Helic, já? Já quem já liberou. Apesar que eu preciso juntar três, porque eu queria colocar a furtividade emergencial. Quantos pontos de Helic? Ah, eu tô com quatro. Resetou aquela hora. Pô, que burro. Carregam a Cibernet, quando atingiram a carga máxima de um ataque forte, causam muito dano e geram uma onda de choque de enerteus inimigos. Cara, pior que eu não sei como é que eu tô de braços. Deixa eu ver. Eu tenho só o Louva-Deus, mano. Pior que eu acho que o dano do Louva-Deus, ele é com reflexos, não é? Visão, bando de dano furtivo, dano corpo a corpo. Causa dano físico. Eu acho, eu acho que o Louva-Deus é com reflexo o dano dele, né? Lâminas e uso de movimento. O corpo é... É, eu preciso trocar de braço logo também, mas tudo bem. Uh, eu vou colocar aqui... Essa habilidade mesmo. Uh, depois a gente pensa que eu queria colocar aqui também essa de baixinho, mas vamos lá. Beleza. Bom, passamos dessa luta, pelo menos. Próxima já dei só uma cacetada na galera. Sobe lá no guindaste. Quero amarrar essa build logo, mano. Tá maluco. Tá difícil, tá difícil. O pessoal do Hansen tá lá. Receberam uma missão e vão terminar. Quantas pessoas tuas a bordo? Eram uns 11 a bordo, contando comigo e a Rosalind. Mas não tenho ideia de quanto sobreviveram. Deve ter um jeito de... Peraí, consegui. Sobe nesse braço do guindaste. Vou tentar reiniciar ele. Não dá pra perder tempo. Pelo telhado. Os destroços estão logo à frente. Inimigo à vista! Se prepara aí. O inimigo já morreu de força. Tá bem. Sim. Eu já fiz o olho. Chate, tô aproveitando aqui pra farmar... Farmar inimigo. Eles estão distraídos brigando com o fobó ali da presidenta. Viu? Não viu não. Aceito, aceito. Vamos dar um ping aqui e ver quantos inimigos temos. Vamos lá. Ai seus sujos Uma ideia Eu acho que essa aqui não atravessa não guys Ou atravessa, vai atravessar Cara, foi hackeadíssimo né? Eu acho que essa aqui não é? Eu acho que essa aqui não é? Filha da mãe acertou essa nade Oxi Protege quem está querendo, caralho Ataca, depois de mim